A Noite Bem-Vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz A cada dia que se quer Passa mais instante O rosto tão bonito Se perdeu A indiferença Que pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredos Em segredos Vai com Deus O amor ainda está aqui Vai com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está O destino está atrasado O destino está atrasado O destino está atrasado E minha alma Ao deitar Nos braços Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada O destino está atrasado O destino está atrasado O destino está atrasado Eu sinto que nasci apenas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas Pra amar uma vez Mas a maldade Que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Você não sorriu Meu maior castigo Aposto 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 E a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Aposto 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 E a minha vida Em uma relação Amor primeiro E eu na cor ζ Ela dizendo não, tento apagar da mente, não tem jeito 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 Tento apagar da noite, não tem jeito Conta pra ela como é que eu estou, distante dela já nem sei quem eu sou Conta pra ela, conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela, conta pra ela que o problema é sério Até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada, conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependendo dela, da resposta dela, dela pra viver Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela, conta pra ela que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada, conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Vai, vai e vem correndo que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo que estou dependendo da resposta dela Conta tudo e vem correndo que estou dependendo da resposta dela, dela pra viver Pois eu só dependendo dela, da resposta dela, dela pra viver Pois eu só dependendo dela, da resposta dela, dela pra viver Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que eu sou sua paixão Eu sou sua paixão Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem roubou você de mim? Eu sei que ele não te ama Quem é? Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra a nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu me enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar no seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Lembra da nossa canção O que fazer de tantas coisas Sem ter você um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Eu me perdi Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me perdi Eu me perdi Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Eu vou me dividir meu tempo e o gostoso de você Mais uma vez eu estou aqui, perdida entre quatro paredes com a solidão. O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer. Mais um fim de semana sem você. O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado. Sozinho o meu fim de semana é triste, é parado. Não dá pra viver. O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você. Foi de mim nunca mais Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo, usando o jeans azul e encontraram. Com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí se estou sofrendo. Pra mim somente tu, ó minha amada. Não deve acreditar em mil atores. Fazendo tempestade em copo d'água. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o seu. Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada. Procuro por você, porque te amo. Não sei se continua em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Pensa em mim ou será que me esqueceu? Sou teu menino, apaixonado. Eu te preciso, desesperado. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o seu. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estou se divertindo. Usando jeans azul, me encontraram. Ou outra, eu estava te traindo. Perguntas por aí, se estou sofrendo. Pra mim somente tu, a minha amada. Não deve acreditar em mil atores. Nascendo tempestade em copo d'água. Sou teu menino, apaixonado. Eu te preciso, desesperado. Onde estás? Onde estás? Não importa quem te fez, quem foi a primeira vez. Seu dono, quem achou os seus caminhos. Quem ganhou os seus carinhos. E depois tirou seu sono. O importante é que eu sou, quem você tanto sonhou. E pra mim você é linda. Se ele não te deu valor. Se ele apenas te usou. Seja bem-vinda. Não quero uma santa do meu lado. Que faça todas as coisas que eu quiser. Te quero desse jeito que eu gosto. Simplesmente uma mulher. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Deita comigo, sonha comigo, você é meu, eu sou seu Não quero uma santa do meu lado, que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto, simplesmente uma mulher Não quero ter você como um traféu, apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão, é amor de coração Fica comigo, fica comigo, cola o seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo, você é meu, eu sou seu Fica comigo, fica comigo, cola o seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo, você é meu, eu sou seu Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana, você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de uma paixão, eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anossou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anossou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh, Ana Abostei minha vida, você foi sacana Ana, Ana Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo O bairro Você quer te levar pra cama Só pra me derrubar Se havia uma verdade Nas mentiras que eu contei É que ela foi em minha vida A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor Pra dar pra ela Mas ela não quer saber de mim Fico no meu quarto Só pensando Será que esse amor chegou ao fim Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende me diz que você não está Mas no fundo eu escuto outra voz sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Me muto por favor Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai Insista um pouco Fala pra ela Estou ficando louco De saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade dela Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende me diz que você não está Mas no fundo eu escuto outra voz sussurrando baixinho Se for ele peça por favor E uma voz que me atende me diz que você não está Que eu escuto outra voz sussurrando baixinho Pelo menos ou não Que eu escuto outra voz sussurrando baixinho Saudade dela Saudade dela Saudade, saudade Saudade dela Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te levar Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Além do teu olhar Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Amor Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor 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 Amor